Vem Antônio, traz pra papai. Fica em pé nela, vai. Consegue, fica aí. Vai, fica em pé. Fica em pé, ae garoto. Pera ai, cuidado com a borda. Davi, pera ai, é a vez dele, você disse que ia ficar com a Azul. Vem Antônio, vem. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu olhar aqui. Uhul, relógio. Relógio. Quem é que está aqui? Pai, eu quero ajudar a mergulhar. Mergulha. Pai. Pai. Vem pé. Fica em pé. Pai. 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 Pai.